Na bala eu pudei, nem olhei pros picos, mano, eu troquei Não, entendi, entendi tudo E aí, Apolo, tranquilidade, pai? Tô na paz, tranquilão, daquela forma, e você? Aí sim, mano, também, mantendo a paz sempre, guerreiro Vai enfrentar aí o campeão da semana passada, Bunny Punk Gastação... Bravo Ah, o conhecimento do menino Apolo Vamos ver, caraca, velho, quero ver o que vai ser, não é nada E aí, quem quer cara, quem quer coroar, rapaz? Pode escolher aí, Budi É, eu vou de cara, então Só dá ali, papai, vem Saiu cara aí, papai, escolhe quem começa É, Apolo É bate e volta, né? É bate e volta Aí, aham, aham O Bruno do A420 já é o seguinte Faço rima até descalço É 420, é fogo na bomba E é também fogo Nesse emice falso Que é o Budi Polk Pode vir no beat O Apolo Lança um hit Vai rimando muito bem na base Pra ganhar desse otário Agora, mano, eu já tô com um apetite Ei, mano Tá ligado que eu sou vagabundo Tu rimou fora 4 e 20 segundos Do beat Tá ligado, mano? Eu sou o ladinho O bagulho é muito doido O bagulho é muito doido, mano Se você quiser eu posso fazer um hit Se você quiser pode fazer um hit Só se o hit tiver seus amigos do tanque Aí sim, cê só estoura se for um feat Pô, moleque, você vai tentar rimar Mas cê tá ligado, não vai conseguir Por isso que agora eu já vou te matar Você nunca vai ser MC Ei, mano Como eu vou fazer um hit Tu é magrinho, filtro branco Tu parece aquele cigarro Hits Tá ligado, mano? Que você quer falar que eu faço feat O bagulho é muito sério, mano Você sabe bem que eu que mando nessa porra aqui Dessa city Não, não, não Mano, você fala que eu sou um cigarro Você vai vendo que a Polo vai fazendo o freestyle Nesse rap que você faz eu não me amarro É, porque você acha que você é bom Mano, na verdade, devia ter nascido um murro Se eu sou cigarro, eu sou aquele que vem sem filtro Mas é de conteúdo Ah, de conteúdo, mano Na moral, acho que tu é escroto Eu vi tu fumando um cigarro Achei que era um cigarro fumando outro Tá ligado, mano? Que o bagulho é muito doido Mano, tá ligado? Dá mic check Eu vi tu fumando cigarro preto Eu pensei que era um Carlton fumando um black Cê pensou que era um Carlton fumando um black Você mandando essas ideias de merda na batalha Parece que é um otário que tá fumando um black Tá louco, brisado, chapado Acha que você vai ganhar Mas você nunca é eficaz Acho que só se você fumar um baseado Vai mandar a história baseada em fatos reais Ah, em fatos reais, mano Eu só quero mandar minhas rimas Só que tu é branco pra caralho Foi batizado com água de queijo Minas Tá ligado, mano? Que o bagulho é muito doido Eu vou fazer no meu freestyle E você que fica pedido Você quer falar dessa porra de cigarro, mano? Só que eu acho que é que você não passa batido Caralho O foda é esses emissos achar que manda bem Fechou, fechou Fechou, fechou É isso Sangue no zaninho Eita danado Brancos discutindo Esse é o título da batalha De agora Caraca, família Trocação do começo ao fim também Hoje a batalha tá pegada, velho Vamos que vamos, velho Tá valendo, hein, galera Tá valendo Olha lá Buddy Puck 1x0, certo? 71% dos votos Terminou, começa E aí, Apolo Vamos que vamos Nada tá perdido, papo Vamos que vamos, cara E quem terminou foi Quem terminou foi quem mesmo? Foi eu Yeah Mano, mano Aí, na moral Apolo, você sabe bem Que eu faço minha rima E me aconchego Você parece até um chinês Vai tomar no cu Com essa porra Dessa sopa de morcego O bagulho é doido Mano, você sabe que eu tenho flow Mano, tá ligado Que eu te dou um tiro Na moral, mano Você é o chinês Mas, na moral Tu é mais caído Que o coronavírus Melhor ser o coronavírus Do que ter esse seu Pensamento arrogante Vai tomar no cu Só porque eu sou chinês Vai tomar no cu Você é essa xenofobia de Trump Maluco Você acha que você sabe rimar? Na verdade, mano Eu já vi um versículo Que você fala que eu sou branco Mas você é branco também Junto com o preto Nós vai calar os ridículos Ah, mano Na moral Nem fala isso Eu odeio Trump Essa porra aqui é tipo free fire Eu caio na clock tal E você fica de camp O bagulho é doido Você se esconde Mano, tá ligado, mano Que bagulho é muito sério A parada é muito doida Você pode se esconder Mas você sabe que eu te mato Sem mistério Não mata sem mistério Você é tipo Mario Você desce pelo cano Não adianta falar de Trump Você é arrogante Se você é sniper Só se for o americano Você acha que você manda bem? Mas você nunca manda Por isso que agora não te espanca Se é sniper Apolo tem a mira calibrada Pode me chamar nessa porra morte branca Chama teus amigos, mano Pode dar até o tiro De sinalização Se eu sou sniper americano Eu dou um tiro Na tua testa Plana localização O bagulho é doido Eu quero mais É que se foda Eu te dou um tiro certeiro Mano, no meio Da tua testa Porque o bagulho é muito doido Você sabe, mano Que eu te dou um tiro Acaba com a tua festa Tiro na testa? Isso é o que resta? Você é infeliz Seu tiro não é na testa É no meio da testa E o tiro que você dá É só no meio do nariz Você acha que isso é bom? Não, mano Você tá ligado Que seu rap aqui não cabe Agora eu entendi Porque era 39 quilos Você cheirou 1 quilo Do avião da Fab Ah, avião da Fab, mano Na moral Por que você não manda Uma rima que preste? Eu dou um tiro na tua testa Porque eu rimo de certo E você rima de teste O bagulho é muito doido, mano Se você quiser eu te explico Eu até me certifico, mano Mas rimando ruim assim Eu nem me identifico Não, só a rima que é ruim Só pra entender o quanto Que você é sequela Você é tão ruim de mira Que é capaz de você errar Um tiro na testa Da Larissa Manoela Aí você acha que você é bom Aí na moral Você é mó vacilo Porque na verdade Você tá mais abandonado Que a Larissa Manoela Com o Cirilo Eu quero nem acertar a minha testa Eu quero nem acertar a minha testa Aqui, ó Olha o tamanho Para o nosso sucesso Caramba Quem ganhou agora? Você não falou? A Polo levou pro terceiro Ali, quem escolhe agora, velho? Eu escolho Pode ser coroa mesmo É isso, pai Saiu coroa, pai Escolha quem começa Bud Spooks Aulas Salve, salve Agora eu quero ver os caras Perder a minha Chama, papai Chama Ei Preste atenção Eu faço minha canção O beat não tá fora do tempo, mano A tua cabeça aqui tá fora de noção Acho que você tá perguntando O que que tá acontecendo, mano Porque você tá rimando aqui comigo O bagulho é muito doido A questão não é que tá fora do tempo, mano É que tu tá fudido Qual a ideia que você passa? Aqui eu tô na caça Você é frustrado? Na verdade, mano O beat não que tá errado Você que tá entregando o compasso errado Mano, eu posso travar? Eu posso me indagar? Mas eu volto rimando agora pela cultura Mano, desculpa Eu até me desconcentrar Mas eu volto agora Nas rimas sempre com postura Mano, eu não tô dando o compasso errado Eu acerto tipo Cristiano Ronaldo Se você quiser eu te dou um armlock, mano Te dou um bloco no pique do Gisealdo O bagulho é doido, mano É que nesse rin que você sabe muito bem, mano Tipo do KFC Eu te frito tipo um frango, mano Te dou um armlock tipo UFC Que UFC? Você acha que você tem a ideologia lá do Freud? Esse assunto é luta Eu tô tipo na disputa Pra fazer a luta contra o Freud Aí, você acha que você tem ideologia? Mas isso aqui você não passa Desculpa que agora na zima eu vou mandar na poesia Contra a sua zima ruim Eu sempre tô na caça Não, não, nada disso, mano Isso daqui não é luta de UFC Só que aí, mano Pra você ganhar de mim Tem que pedir ajuda de todos os teus UFC De teus fã-clube, mano Tá ligado? Que o bagulho é doido Então Deus te ajude Tu vai pro bosto de saúde Se você, mano Pensar é uma vez na vida E bater de frente com o But Nada a ver de UFC O seu era junto Com os caras lá do classe A Ou seja, seu UFC se dividiu Assim que você parou de falar com o PK Aí não dá pra você ganhar de mim nem amigo Mas você tá ligado, meu mano Vai se fuder Porque a sua zima não é do nível classe A Com essa zima aqui é lixo Só do classe Z Ah, não é classe C, mano Desde a época que eu era lá do classe A Hoje em dia eu tô sozinho, mano Te dou um pescoção e te boto pra passear O bagulho é doido Eu te boto pra ir pra rua Pra você poder dar um rolé, mano Pra você poder tirar o PK da tua cabeça, mano E ver se tu procura uma mulher Ah, para, maluco Na moral, se assemelhe Cê fala de PK Tira ele da cabeça Mas que eu saiba Você que senta na cabeça dele Cê acha que cê faz pro talibão Mas não faz Cê sabe que mima boa aqui Cê não traz A bola vai te matando um insano Não faço culpando Você tá ligado Que cê morreu aqui já Ah, qual é, meu mano? Fechou? Fechou Fechou, fechou Agora ficou doido Agora ficou doido Agora que os caras já falam da cabeça Rapaziada Seis pessoas no chat No mínimo dois mil votos É sério Vota aí, mano Vota Vai, vai Vota, 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 vota Vota, vota, vota Demorou? Fechou Bora agitar essa braba aí, rapaz Então é isso, família Temos aí o resultado, certo? 60% dos votos Apolo, próxima fase, certo? É isso, família É nós, caralho Tamo junto, Apolo Naquele speak, bud, poke Tamo junto, cachorro Abraço pra geral Alva, tô batendo no seu rádio É sério, mano Os bico veio arrumar problema